Bem-vindos, boas tardes, alunos do leitado, vamos lá na nossa primeira aula, nós vamos estudar a lição 7 e a lição 8, dá a lição 7, a 7 e a 8, vamos estudar duas unidades nesse mês. Na lição 7, nós vamos estudar a parte texto, nós vamos estudar historietas, historietas são histórias em quadrinhos, vocês vão ler as que falam sobre histórias em quadrinhos, nós vamos conhecer algumas palavrinhas interessantes, como cartoon, o que é cartoon, tira, que são aquelas tirinhas, que a gente muito vê em atividades, em drogas, tebeu, o que é tebeu, o que são gráficos imóveis, o que são elcomics, vocês vão estudar sobre isso aí nesse mês. Leia e responde a parte de interpretação, viu? Estava assistindo a parte de interpretação. Na parte gramatical, nós vamos estar estudando os verbos regulares, tá? Os verbos no pretérito. verbo, olha só, verbo haver conjugado em presente de subjuntivo, olha agora o tempo que nós estamos vendo, presente de subjuntivo, não é pretérito, é presente do subjuntivo, mas o verbo conjugado no participivo, porque o verbo no presente do subjuntivo, ele se conjunta junto com o verbo no participivo, da mesma forma que o português. é o, neste caso, é o verbo haver, mas o verbo que foi proposto no participivo. Quem vai conjugado no subjuntivo é o verbo haver, no participivo é o verbo que vem junto com esse verbo auxiliar. O verbo auxiliar aqui, o verbo auxiliar, é o verbo haver no caso. Lembrando que o verbo participivo é aquele verbo terminado em adoído. Quando o verbo, quando a palavra termina em ar, a terminação é ar, quando termina em ar, e ar é ido. Então, o que é que você tem que aprender? Lá no verbo conjuntar o verbo auxiliar, o verbo haver, porque o verbo participivo é mais fácil, você sabe que o verbo vai ser só colocado, lado ou indo. Vamos lá ver como se conjunta o verbo haver, vamos ver aqui o verbo haver primeiro, porque todas as formas, vocês vão ver que esse conjunto é igual. Então, o verbo haver, ó, jo, aia, tu, aia, você tem que ir regular, viu? Ou seja, dá pra ver aqui até a, a, até a, o prefícito ali da palavra, né? Porque cada palavra mudou, é aia, ela vai ser aia, fica aia. Aias e aia, nós somos, aia, nós somos, aiais e meus eras, aiais. Então, muda, é o verbo irregular, esse aqui. Agora, se eu quero conjugar com algum verbo, que eu já sei conjugar ele, eu já sei conjugar o verbo auxiliar aqui, no presente do subjetivo. Agora, eu me proponho, na atividade que eu me proponho, conjugar o verbo estar mais o verbo haver, no presente do subjetivo. Então, vocês já sabem, no presente do subjetivo, só vai conciliar na B. O outro, vai no participio. E estar, termina em a R. Se ele termina em a R, eu vou apresentar a do. Então, é estado em todas as pessoas. Veja, o que não muda, o que vai mudar, só é o verbo auxiliar. Joe, aia, estado. Tu, aia, estado. Ele, aia, estado. Nós outras, aia, estado. Nós outras, aia, estado. Ele, aia, estado. Olha só, vamos lá para o outro, vamos ver o verbo entender. Eu agora pedi para vocês, conjuguem o verbo entender, no presente do subjetivo. Vocês sabem que ele tem que vir acompanhado do verbo auxiliar. O verbo auxiliar é qual? A verbo. Então, eu já sei que eu já vou jogar o verbo haver. E eu sei também que o verbo ter medo, quando ele termina em R, eu vou ter que acrescentar o que nele? Ido. Então, vai ficar tenido. Agora, vamos lá para o julgão. Joe, aia, estado. Tu, aia, estado. Ele, aia, estado. Da mesma forma que na primeira pessoa. Nós outros. Aia, estado. Aia, estado. Aia, estado. Aia, estado. Aia, estado. Aia, estado. E assim também, dessa mesma forma que o verbo terminado em I, L. Você só vai crescendo no verbo proposto do Ido, porque o verbo auxiliar também vai ser conjugado da mesma forma dessa outra terminação. Esse aqui é o verbo no presente do subjetivo. Se conjunta, se forma, se constrói desta forma. O verbo no presente do subjetivo se constrói como o verbo auxiliar, mas o verbo partilho. Neste caso aqui, vocês estão estudando o verbo auxiliar, o verbo abelho. Então, ele fica conjugado desta forma aqui. O verbo participa, e vocês já sabem que nós já estudamos antes, que ele acrescenta a do Ido em todas as pessoas. Vamos ver aqui umas formas irregulares desse verbo. Olha só. Lá no livro de vocês também, tem alguns verbos irregulares desses. Também tem. Só que lá no livro de vocês, só tem eles no participio. Não tem eles no infinitivo. Só tem eles esse aqui. Se vocês quiserem estar copiando aí no ladinho, no ladinho do texto, vamos lá, peguem no livro e copiem no ladinho. Aqui, os verbos irregulares, porque é o mesmo verbo, só que ele pode estar no infinitivo e ele pode estar no participio. Lá na atividade do livro de vocês, pode vir lá. Coloquem os verbos no presente do subjetivo, na forma irregular, infinitiva. Aí vai ter que ser desse jeito. Ou da forma irregular, no participio. Aí vai ter que ser assim. Então, vamos lá. Na forma infinitiva, abrir no participio, abierto no infinitivo. Cobrir no participio, coberto e descer no infinitivo, no participio. Dicho, escrever no infinitivo, escrito no participio. Acer no infinitivo, no participio. E por aí vai. Essa lista de palavras tem nada dentro de vocês. E alguma que não tiver, que eu tiver colocada mais, coloquem na observação lá no meio de vocês, porque eu posso estar acabando essa atividade ou nas provas. Vamos ver quando se usa, como é que se usa esses verbos? Vamos lá. Vamos lá. Para expressar uma ação acabada no passado. Exemplo. Espera que haja legado a tempo a la reunião. Olha só. É um tempo que já acabou. Ele espera que ele tenha chegado a tempo da reunião. A reunião já aconteceu e já passou. Se não tiver chegado, já é. Então, é um tempo no passado. Esse verbo se utiliza para demonstrar isso. Uma ação já acabada. Olha o verbo aqui. O verbo llegar. Llegar. Como é que termina em aéreo? Acrescenta o aado, fica ligado. E o verbo haver. Na terceira, porque a é ligada, a tempo está na terceira pessoa. Se ele está na terceira pessoa, é aia. Aia, ligado. Também serve para expressar uma ação acabada. E é o turno. Uma ação que não vai acontecer, mas que já está acabada. Quando há corrigido as pruebas, lhe darei os resultados. Quando eu houver corrigido as provas, te darei os resultados. Quando o verbo corrigido é uma ação que ainda vai acontecer, mas que vai acontecer e já está acabada. Já vai ser acabado no futuro. Olha só aqui. Verbo corrigir. Verbo corrigir. Terminei. Verbo corrigir. Verbo corrigir. Verbo corrigir. Verbo corrigir. E o verbo haver também está na terceira pessoa. Quando eu, nesse caso aqui, está na terceira pessoa. Quando eu estiver corrigido, as provas, lhe darei o resultado. Se está na primeira pessoa é aia. Então, aia, corrigido. Outra forma. Ervações negativas, por exemplo. Não creio que aia negado, todavia. Não sei se você já chegou. Não sei se já há chegado. Você tem aqui que o verbo negar. Para mim, na E, na E, que eu apresento algo, que está negado. E se está na primeira pessoa, não creio, eu não creio, primeira pessoa, aia. Então, aia negado, todavia. E aí vai continuar atrás. Vamos lá aqui agora para a parte de vocabulário. Na parte de vocabulário, vocês vão ver o mundo das escadietas. O mundo das escadietas em quadrinhos. Olha. Comer. Dibujos, que é desenho. Vinheta. E aqui vocês vão ver tudo o que elas significam. Tira, que são as tiras cômicas. Esse é. Esse aqui ficou bem visível. Não fazemos pela jeito. Mas essa imagem aqui tem na área do livro de vocês. Na unidade 8, nós vamos falar sobre as profissões. E o texto que vocês falam sobre as profissões. E os vocabulários também. No livro de vocês, a nossa lista sabe que tem uma lista de vocabulário de profissões. Para vocês estarem aprendendo essas profissões. E na parte gramática, nós vamos estar estudando os pronomes de complemento. Muita atenção agora. Porque nesses pronomes de complemento, nós vamos estudar o objeto direto e o objeto indireto. Suas formas de uso. Da mesma forma que no português. Olha só, assim como no português, em espanhol, alguns verbos vão acompanhados de complementos. Que podem ser diretos, que a gente tem como código CD. Ou indireto, que a gente usa como código CMI. Por exemplo, Se eu quero saber o complemento direto, eu faço a pergunta. Quem comprou? Ou comprou no quê? Se eu quero saber o objeto indireto, ou seja, CMI, eu pergunto para quem ele comprou. Para poder eu descobrir. Então, no caso, vamos descobrir quem é o objeto direto? Se ele comprou, eu vou perguntar. O que comprou? Comprou? Uma dora. Então, esse vai ser o objeto direto. E comprou para quem? A gente tem que fazer a perguntinha para descobrir. Da mesma forma que no português. Comprou para mim. Então, esse aqui vai ser o objeto indireto. E essa regrinha, essa perguntinha aqui para descobrir o objeto direto e o objeto indireto, a gente está acostumado a utilizar ela em qualquer. Para o nome de compramento direto. Recebe a ação do verbo de maneira direta. Responda as perguntas que e quem. Olha só as perguntinhas que eu faço. O que e quem. De maneira geral, os pronomes de compramento vão antes do verbo, não é depois, é antes. Pronomes de compramento direto. Olha só quais são os compramentos para eles, os pronomes de compramento que eles utilizam. Para a primeira pessoa, me. Segunda pessoa, te. Terceira pessoa, é lo ou la. Para os assuntos, é nos. Para os assuntos, é vos. Para a terceira pessoa do final, é nos ou la. Quando nós vamos substituir, quando eu quero que substituir, substituir o objeto direto por um pronome de compramento, você vai ao tempo observar em que pessoa está o verbo para poder estar substituindo. Se estiver na primeira pessoa, o objeto direto você vai substituir por me. Se estiver na segunda pessoa, o objeto direto você vai substituir por i. E nós vamos já ver essas as questões aí. Em, olha, aqui dá para ver melhor. Em exemplos. Vamos ver aí. José, José, canta a notação para a sua filha. Nós temos que fazer a breve indica sobre o objeto direto. O que, né? Então, que canta José? Canta o que, né? Canta uma canção. Esse aqui é o objeto direto, que é C, D, objeto direto. Se eu quero substituir esse objeto direto aí por um pronome de compramento, José está na terceira pessoa. Qual é o pronome de compramento? Está na terceira pessoa, ó. Lo ou la. Não é? Lo ou la. E agora você vai ver se vai caber lo ou la. Vamos ver aqui. Canção. É la, canção ou lo ou poção? É la, canção. Então, nós vamos substituir esse aqui por lá. E a frase vai ficar José, lá. Canta para a sua filha. Você vai trazer esse pronome de compramento bem aqui, para depois da pessoa, tá? Depois do pronome. Você vai trazer ele para cá. Não interessa porque aqui ainda tem o verbo. O verbo vai para depois do pronome de compramento. A frase é constituída por isso. Pronome pessoal, pronome pessoal, mais pronome de compramento, pronome de compramento, mais verbo e o rejeito da frase. É constituído dessa forma. Então, vamos passar para a gente ver agora como se dá essa daqui. Para a dor da picolada ou almoçada. Vamos lá. Pronome de compramento de velho. Ora, lo. Para o diante de gênero masculino, no singular. Com pro, el libro. Lo ou se você quer substituir. Lo, com pro, el libro. Não é o substantivo livre, não é o substantivo masculino? Sim, ele é o substantivo masculino. Se ele é o substantivo masculino e está no singular, ele pode ser substituído por lo. Para o objeto do gênero masculino, no plural. Eu vou substituir por los. Se aqui é o substantivo livre, ou se está no plural e é masculino, eu posso substituir por los. Para o feminino, olha. Com pro, la revista. Se eu quero substituir na revista, uma palavra feminina e está no singular, eu substituo por la. E se ela está no plural, las, revista, eu substituo por las. Agora vamos ver os complementos indiretos. Pronomes de complemento direto. Mas a reação do verbo de maneira indireta, por meio do objeto direto. Responde as perguntas, olha só as perguntas. Para quem ou de quem. Pronomes de complemento direto. Olha só quais são os pronomes para o complemento indireto. Primeira pessoa é o I, que é a mesma pessoa do afeto direto. Pi. Agora na terceira pessoa vai mudar. Olha. Não é la e lo. É le e se. Segunda pessoa é lo. Primeira pessoa do grau. Segunda pessoa do grau. Da mesma forma. Terceira pessoa do grau também é le e se. Vamos ver como é que a gente usa esse C. Você vê que tem uma astrazinha aqui, né? Que é um... Chamando a atenção. Para ver como é que a gente vai sutilizar esse aqui. Quando vem o uso dos dois juntos, a substituição dos dois juntos. Olha só aqui. Vamos ver aqui esse exemplo. José, no mesmo exemplo, José canta uma canção para a suíja. Quero descobrir agora quem é o objeto indireto. Então, o objeto indireto nessa frase. A que canta José? Então, vou perguntar quem para quem. Então, a que canta José, a canção para a suíja. Então, para a suíja, neste caso, vai ser o C, o objeto indireto. O objeto indireto vai ser para a suíja. Está em que pessoa? Para a suíja? Está na primeira, segunda ou terceira pessoa? Está na terceira pessoa. Se está na terceira pessoa, vou substituir pelo quê? Qual o pronome do pronome de complemento? Olha o pronome de complemento aqui da terceira pessoa. Então, eu vou substituir por Lê. José Lê, da mesma jeito, pronome pessoal, mais pronome de complemento, mais o verbo, mais o restante da frase. José Lê canta uma canção. Da mesma jeito, a formação. Então, o pronome pessoal, pronome de complemento, verbo e o restante da frase. Atenção. Quando usamos dois pronomes, de coisa direta e indireta, em uma oração, primeiro colocamos o pronome de complemento indireto e depois o pronome de complemento direto. Mesmo que o pronome de complemento direto venha antes, sempre na hora da formação, a gente vai colocar o indireto antes da sua substituição. Viu? Quando o primeiro pronome dos dois é Lê ou Lê, troca-se por C. Agora sim, nós vamos saber para que é esse C. Quando o primeiro pronome da frase for Lê, ou seja, é o objeto direto, quando ele for o indireto, for Lê, eu não vou colocar Lê. Eu vou colocar C. Vamos ver aqui um exemplo. Olha aqui, eu quero substituir agora os dois, só acontece muito quando vai se substituir os dois, o direto e o indireto, esse uso do C. José, por exemplo, a formação da Suícia, eu agora quero que você substitua o pronome de complemento, as duas pessoas, tanto direto como indireto, eu quero que você substitua, na mesma frase. Primeiro, eu tenho que descobrir quem é o objeto direto. Canta o quê? Canta uma canção, é o objeto direto. Canta para quem? Para Suícia, é o objeto indireto. Então, eu já sei quem é o objeto direto e quem é o objeto direto. Agora eu vou substituir. Primeiro, onde eu canciono? A gente vai ter pessoas, terceira pessoa. Então, vai ser o quê? Quem é o objeto direto, terceira pessoa? Le, ou, lo. Vamos notar? Ó, aqui, terceira pessoa. Lo, ou, lá. Lo, ou, lá. Então, canciono, é lo ou é lá? Lá. Lá, vou substituir por lá. Para Suícia, terceira pessoa também. E a terceira pessoa do complemento indireto, é o quê? Ó, vamos voltar. Terceira pessoa do complemento indireto. Le, ou, sei. Sei, eu não vou utilizar ainda. Então, vamos substituir aqui. Le, não é? Então, eu já sei quem é o complemento indireto, já sei quem é o complemento indireto, já substituí aqui, já substituí para o plano de complemento, agora eu vou formar a frase corretamente. Mas, também, eu sei, lá na regrinha, que sempre que eu vou utilizar dois juntos, eu tenho que colocar antes quem? É o objeto direto ou o objeto indireto? O objeto indireto. Sempre tenho que formar primeiro com o objeto indireto. Esse objeto indireto vem logo depois da pessoa aqui, do pronombo pessoal. Nesse caso, o plano não vai se dar pronombo pessoal, mais CI, que é o objeto indireto, mais CD, que é o objeto indireto, mais verbo, e depois nós estamos na frase. Não vai nem ficar na frase, porque vocês já substituíram tudo, né? Então, vai ficar só o verbo. Então, vamos lá substituir agora. A frase ficaria, José, Lê, Lá, Canta. Não ficaria assim? Ficaria assim, José, Lê, Lá, Canta. Mas, eu sei, eu aprendi bem aqui também, né? De dar a regrinha que, quando o primeiro pronome dos dois, o Lê, olha, o Lê, se substitui, e colocamos por C, para não ficar dois colês juntos. Então, nós vamos substituir, porque eu já sei dessa regra também. Então, se ele aqui é Lê, eu não posso deixar Lê. Eu vou substituir por quê? Por Cê. E a frase correta vai ficar assim, José, Cê, Lá, Canta. Ok? Outros exemplos. Lá, eu escrevi um correio. A sujefe. Escreve o quê primeiro? Vamos escrever um objeto direto. Um correio. Aqui. Cê, Zê. Escreve para quem ou a quem? A sujefe. Ija. Objeto. Indireto. Vamos substituir para os pronomes. Primeiro, correio. Está em que pessoa? Terceira pessoa. É a palavra que aqui não é masculina. Masculina. Então, é Lô. Porque é louco lá que eu vou utilizar. Neste caso aqui é louco, porque se trata de uma palavra masculina. A sujefe. Jefe. Então, está em que pessoa? Terceira pessoa. Eu vou utilizar o quê? Lê ou ser. Não é? Lê. Neste caso aqui. Como é que vai se dar a normação da frase? Laura. Lê. Porque o objeto direto tem que vir antes. Não é? Vamos seguir a regrinha. Pronome. Objeto indireto. Objeto direto. Então, vamos lá, olha. Pronome pessoal. Mais objeto indireto. Mais objeto indireto. Mais o verbo. Essa é a formação da frase. Então, vamos lá. Laura. Laura. Lê. Ficaria assim, olha. Laura. Lê. Lô. Escrime. Mas eu sei, eu aprendi, que quando eu venho primeiro aqui, é ler. O que é que eu faço com esse ler? Substituo por C. Não é? Olha. Substituo por C. E a frase correta vai me dar Laura. Se. Lô. Escrime. Vamos aqui agora. Formar este tempo aqui. Temos a frase. Nós todos compramos la casa, al vecino. Primeiro que eu descobri um objeto direto. Compramos o quê? La casa. Objeto direto. Compramos a quem? Al vecino. Objeto indireto. Já sei quem é. Vou substituir pelos padrões de comprimento. La casa. E sai de pessoa? Terceira pessoa. La casa. É uma palavra feminina. Então, vai ser la. E o al vecino está em quê? Terceira pessoa. Masculino ou feminino? Masculino. Então, é ler. Agora, vamos lá. Quem é o objeto direto? Olha só quem é. La casa. Quem é o objeto indireto? Al vecino. Substituindo o objeto direto. Substituindo o objeto direto. Vou substituir por o quê? La. Vou substituir o objeto direto por o quê? Leio. Substituindo os dois agora. Vamos substituir os dois? Vamos fazer a próxima vez. Substituindo aqui só o objeto direto. Vai ficar. Nosso outro. Nosso outro. La. Porque o objeto direto tem que vir para cá. La. Compramos. La. Compramos. Al vecino. Né? Al vecino. Está aí substituindo o pronome de compramento aqui. O objeto direto tem que vir para cá. Substituindo por la. Agora, vamos substituir o objeto direto. Nosso outro. Nosso outro. Vamos substituir. Le. Compramos. La casa. Está aí substituindo agora o objeto direto. Agora, eu quero que vocês substituam os dois. O objeto direto e o objeto direto. O que é que fica? Nosso outro. Que é o primeiro pronome pessoal. Agora, eu quero que eu substituir o dois. Quem é que tem o primeiro? O objeto direto ou o indireto? O indireto. Le. Agora, o objeto direto. La. Compramos. Mas, olha só. Quando eu vou substituir o dois. Quando o primeiro é ler. Eu posso deixar ler? Não. Eu substituo ele por C. E fica. Nós somos, sei lá, compramos. E as páginas que nós vamos responder, nós vamos ficar por aqui, gente. Com objeto direto ou objeto indireto. As páginas que nós vamos responder. Da lição 7, que é a 94 a 91. Da lição 8, que é a 94 a 61. E tchau, tchau. Um beijo. Graças, tchau, tchau.